PUBG Lite chega aos PCs Apple vai avisar se a atualização reduzir o desempenho do iPhone Presidente rotativo da Huawei acusado de roubar segredos comerciais Nova câmera do Stories do Instagram tá incomodando usuários E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora Fala galera, tudo bem com vocês? O game PUBG Lite já tá disponível pra download em PCs totalmente gratuito e desenvolvido pra máquinas com configurações mais enxutas A versão mais leve do jogo traz algumas reduções gráficas e mapas a menos mas de uma forma geral isso não deve impactar a experiência do jogo No Brasil o jogo chega com três mapas incluindo o recém-lançado Sunrock e modos em primeira e terceira pessoa O jogo requer apenas 4 GB de disco rígido e 4 GB de memória RAM e vai receber atualizações frequentes com novidades pros jogadores As configurações mínimas incluem o sistema operacional Windows 7 64 bits ou superior processador i3 com o i5 sendo recomendado A GPU precisa ser, no mínimo, uma Intel HD 4000 ou equivalente sendo o ideal uma Nvidia GeForce GTX 660 A Panic, que é conhecida pela publicação de games como Firewatch apresentou um pequeno console bem parecido com o Game Boy Além de ter uma tela monocromática de 2.7 polegadas outro detalhe curioso chama a nossa atenção O dispositivo também tem uma manivela O pequeno aparelho tem 7 cm de lado e 9 mm de profundidade Na frente vemos apenas dois botões comuns e um direcional A parte mais curiosa, claro, é a manivela retrátil que existe na lateral direita do aparelho A manivela serve essencialmente para o controle assim como os outros botões e o de pad De acordo com a empresa, a ideia da manivela é funcionar como um controle analógico com a possibilidade de que ele gire eternamente O mecanismo pode ser parte integrante de alguns títulos sendo que outros serão totalmente apenas jogados com ele Junto do pequeno aparelho, a empresa também promete 12 jogos iniciais sendo um apresentado a cada semana O Playdate será lançado no começo do ano que vem e vai custar 149 dólares já com os 12 jogos inclusos Em 2017, a Apple causou polêmica ao não informar os consumidores que havia um recurso no iOS que reduzia gradualmente o desempenho dos iPhones para não comprometer a autonomia da bateria Depois de muita pressão e críticas públicas a empresa acabou entregando atualizações que permitiam que os usuários controlassem essa limitação Nesse sentido, os clientes da maçã lá no Reino Unido ganharam um novo recurso, por assim dizer A Apple concordou em notificá-los sempre que uma atualização do iOS afetar o desempenho de um iPhone O governo do país anunciou que a Apple concordou formalmente em notificar em suas atualizações caso haja um potencial comprometimento do desempenho dos smartphones Para isso, a Autoridade de Competição e de Mercado do Reino Unido investigou o caso a fundo e entrou com um recurso na justiça para processar a maçã A investigação da CMA focou no fato de que as pessoas não foram avisadas sobre a perda de desempenho causada pela atualização do sistema operacional Vale lembrar que a Apple melhorou muito as ferramentas disponíveis para os consumidores No iOS 11.3, por exemplo, adicionou novos recursos de gerenciamento de desempenho e integridade de bateria para que os usuários possam decidir entre limitar a autonomia da bateria ou a performance do aparelho A Cinex está movendo um processo contra a Huawei e acusando um dos seus presidentes rotativos de liderar um esquema de roubo de informações corporativas relacionadas às suas tecnologias de SSD De acordo com um processo divulgado pelo Wall Street Journal Eric Xu teria direcionado funcionários da Huawei para coletar informações técnicas dos produtos da denunciante A gestão da Huawei funciona pelo que eles chamam de liderança rotativa ou seja, o presidente da empresa é trocado em períodos específicos Nesse caso, o novo chefe assume a cada seis meses sendo três deles alternando o cargo entre si A história entre as duas empresas é longa e conturbada A Cinex foi fundada por ex-funcionários da Huawei que foram acusados pela gigante chinesa de roubar informações proprietárias para desenvolver produtos relacionados a SSDs e de assediar funcionários para que trocassem pela empresa nova A Huawei moveu um processo contra a Cinex com essas alegações Depois, a Cinex elaborou um contra-processo defendendo-se dessas acusações ao eleger que a Huawei é quem estava buscando obter segredos corporativos por meio de um processo judicial A situação atual, então, é um reflexo dessas idas e vindas A acusação da Cinex é feita diretamente à pessoa de Eric Xu que estaria agindo a mando da Huawei O Facebook modificou a câmera dos Stories do Instagram no meio do mês passado deixando sua utilização mais próxima da câmera do Facebook Apesar de mais moderno e de facilitar um pouco a navegação dos filtros o novo layout não funciona tão bem dependendo da proporção da tela do aparelho Isso porque um carrossel de filtros está ocultando parte das fotos Atualmente, o Instagram oferece ao usuário uma roda de opções para filtros e outros mecanismos que antes só era acionado se você pressionasse a tela Assim, esse carrossel permitiu entender melhor como a câmera funciona O problema é que usuários começaram a reparar que o menu se sobrepõe à imagem passando uma ideia errada de dimensão da foto O erro está essencialmente na prévia dessa foto aquele momento em que você vê como a imagem vai ficar no seu smartphone Outro ponto é que, dependendo da proporção da tela agora o Instagram apresenta bordas pretas sendo que a parte de baixo come quase um quinto do total da foto E o Canaltech News de hoje fica por aqui mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias Buscas sobre cancelamento da HBO aumentam depois de final de Game of Thrones Estados Unidos pede que a Coreia do Sul deixe de usar produtos da Huawei iPhone 2019 Apple registra 11 modelos na Comissão Econômica da Eurásia E por hoje é só pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final Beijo e tchau, tchau!